Nós estamos vivendo um tempo que o egoísmo, o egocentrismo, o eu centralizado, entronizado, ele tem afastado realmente essa possibilidade da nossa alegria, da nossa paz, da nossa boa convivência. E quando Deus habita no centro do nosso coração e da nossa vida, e o nosso objetivo, o foco principal é glorificar o Senhor, é agradar o Senhor, aí a nossa verdadeira felicidade é encontrada. O próprio Senhor Jesus disse, aquele que quer buscar a sua vida, perdê-la. Aquele que quer buscar a sua felicidade, não vai encontrar. Mas quando nós, e nós já sabemos onde está a nossa felicidade, nossa felicidade está em agradar ao Senhor, em glorificar o Senhor. Quando nós priorizamos isto, nós encontramos a nossa felicidade e a nossa verdadeira alegria. Então a palavra que nós deixamos aqui para os nossos participantes do Restaurante da Família é que essa palavra vamos ter como nosso foco principal é glorificar o Senhor, alegrar o Senhor. E quando nós olharmos para a nossa companheira, o apóstolo Paulo diz, agradando ela, amando ela como ao Senhor. E quando o apóstolo Paulo fala, avarou olhar para o seu companheiro, olhando o seu companheiro como ao Senhor, obedecendo como ao Senhor. Então nós vamos enxergar como marido e esposa, os nossos cônjuges com esse filtro de Cristo. Eu costumo sempre dizer isso na nossa igreja, quando a irmã está fazendo aquela comida, aquela comida lá para esperar o seu companheiro, ela deve estar com esse pensamento, eu estou fazendo essa comida para o Senhor, para o Cristo. Vou caprichar aqui, porque eu estou arrumando essa casa aqui para agradar o Senhor. E quando nós temos esse foco na nossa vida, então tudo se torna ajustável, tudo se ajusta no seu devido lugar, porque então o nosso sentido e significância da vida é encontrado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto